Material escolar de 10 reais, 100 reais ou mil reais. Nesse vídeo o cara participante vai sortear qual valor ele vai poder gastar pra comprar o seu material de volta às aulas e depois vamos fazer vários desafios usando os materiais que cada participante conseguiu comprar com o seu valor. Tá, e como a gente vai sortear qual valor a gente vai ficar? Pra verdade não vai ser com sorteio, e sim como uma disputa de inteligência. Pra ser imparcial eu separei uma charada e quem acertar ela vai ficar com maior valor. Vocês terão que colocar a resposta de vocês na folha. Ai mano, eu sou péssimo com charadas. E eu não sei pensar rápido. Ah, vai ser mole, eu sou o único de nós três que passaram na faculdade. E a pergunta é, o que tem no meio do ovo? O que tem no meio do ovo? Ai mano, tá, tá. O ovo tem a casca e aquela parte que eu não meia de dentro. Eu acho que eu já sei. Dentro do ovo tem a gema. Já escrevemos as respostas. Das três respostas, uma apenas tá correta. E o que tem no meio do ovo é a letra V. Ó no início e ó no final. Caramba, eu sabia que era uma pegadinha. E dessa forma o Rinaldinho terá o maior valor pra gastar no seu material escolar. A próxima charada vai decidir quem vai ficar com o valor de 100 reais. E a charada é o seguinte. O que é feito pra andar mas não anda? O que é feito pra andar e não anda? Só pode ser uma roda. Ela é feita pra andar mas ela definitivamente não anda, ela gira. Podem mostrar as respostas. Aqui. E dessa vez apenas uma resposta também tá correta. E é a rua. Ah, eu sabia. A rua não tem perna pra andar. E é feita pra andar. Acabei de chegar no shopping. Como eu tenho mil reais pra gastar. Eu posso comprar mochila, estojo, canetinha, lápis. Literalmente tudo que eu quiser. Acabei de chegar em uma livraria aqui na minha cidade. E logo na entrada a gente já consegue ver aqui várias merendeiras, várias mochilas diferentes. Mas depois de muito procurar eu encontrei simplesmente ó. As minhas mochilas em parceria com a Up4U. Tem esse outro aqui também. Tem também essa mochila camuflada. Tem essa outra também com síndrome do Zap. E ó, todas elas vêm com chaveiro também do Enaldinho. Super legal. Parece que chegou a ter mala de rodinha também. A mochila que eu acho que eu vou comprar vai ser essa aqui. Ela é toda personalizada. Tem o chaveiro do Zap. E ainda por cima é uma mochila de rodinha. Eu vou comprar uma bolsinha também. Que pode servir de merendeira ou até pra levar coisas menores se eu quiser. Tem inclusive vários modelos aqui também. Mas a que eu vou pegar vai ser essa aqui. Também é do canal. E esse modelo aqui ela é toda camuflada. Meio que num cinza. Pra escolher o caderno eu também vim na seção aqui de cadernos. E mano, eu vou pegar simplesmente um caderno. De cada modelo desses cadernos do canal. Tem esse aqui do Enaldinho de outra dimensão. Esse da Receita Época. E um cheeseburger de miojo. E todos os cadernos, mano, são de capa dura. Eu vou pegar um de cada. Vim agora numa área que tem várias opções de canetas e lapiseiras. E mano, eu vou pegar todos os materiais mais caros que tiverem. Vou dar mais uma olhada aqui na livraria. Pra ver se eu compro canetinhas, marcadores diferentes. Porque aqui realmente tem muita opção diferente pra eu poder comprar. Galera, como eu só tenho 10 reais pra fazer as minhas compras. Eu não sei nem por onde começar. Acabei de ver aqui o preço de alguns cadernos. E mano, simplesmente eu não tenho dinheiro pra levar nenhum deles. Aparentemente o lápis mais barato que tem pra eu levar é esse. Ele é aproximadamente 1 real e 30 centavos. E ele já vem com uma borracha. Gostei desse. Como eu não vou ter dinheiro pra comprar um caderno, eu vou simplesmente comprar uma cartolina gigante. Uma cartolina dessa é simplesmente 1 real. Ainda me restam aproximadamente 7 reais e 60 centavos. Então acho que eu vou comprar pelo menos alguns lápis pra colorir. Bom, e agora que eu tô vendo os preços dos lápis de colorir, definitivamente eu não vou poder comprar nenhum. Só um kit desse já é 79,90. Outra coisa que é bem importante pra eu levar é simplesmente um apontador. Tô vendo aqui os preços e ó, o mais barato que tem é esse de 4,90. Bom, vou levar um desse porque é praticamente a última coisa que eu posso comprar, mas pelo menos ele vai garantir que eu use meu lápis até o final. Por fim, eu escolhi levar uma borracha também pra apagar todos os meus erros, caso a borracha do meu lápis não seja assim tão boa. Agora realmente o meu dinheiro acabou e eu tô satisfeito com minhas contas. Eu fiquei com material escolar de 100 reais. Não é o mais caro, mas dá pra eu escolher algumas coisas muito boas. Pra começar, esse marca-texto em tom pastel que custa 10 reais. Aqui tem várias opções de cadernos femininos. Olhem só, tem até caderno do Enaldinho. Decidi que pra combinar com o meu marca-texto, meu caderno vai ser da mesma cor. E lá também. O único problema é que o caderno custa 39,90. Ou seja, com mais 10 que eu já gastei, eu gastei praticamente 50 reais e só me sobraram 50 reais pra comprar o resto do meu material. Como o lápis de cor é mais caro, eu decidi que eu vou comprar giz de cera. Esse giz aqui custa 9,90 e tem 12 cores. Pra combinar com todo o meu material lilás, eu achei esse kit de lápis, apontador e borracha por 18,90. Ainda tá dentro do meu orçamento. Pra economizar com caneta, eu escolhi esse modelo aqui, que é uma caneta só. E tem a cor vermelha, a cor preta, a cor verde e a cor azul. Agora me sobram 10 reais pra fazer a minha mochila. E pra fazer ela, eu vou precisar de TNT e barbante. Eu também cheguei em casa e, mano, eu gastei todo o meu dinheiro. Mas uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, ó, é literalmente os materiais do Enaldinho de Volta às Aulas com mais detalhes. E além dos cadernos, quem quiser conhecer um pouco mais a coleção de mochilas, estojos e bolsinhas do canal, eu vou estar deixando o primeiro link na descrição, o site da Up4U. Onde se você usar o cupom ENALDINHO, você vai ter 10% de desconto em todo o seu carrinho pra Volta às Aulas 2024. Eu comprei aqui todas as cores que eu encontrei de canetinhas próprias pra colorir. Eu comprei, ó, todos esses lápis de colorir. Todos muito bonitos, pretos. E eu já vou aproveitar eles e vou colocar aqui no meu estojo de colorir. Desse jeito. Em um lado couberam todos os lápis de colorir. Porém, eu não comprei só lápis de colorir comum. Eu comprei uma versão de colorir metalizada, uma versão neon e uma versão de tons pastéis. Olha esses lápis, mano. Que da hora. Vamos colocar todos os lápis aqui. E, mano, não tá cabendo em um lado só. Comprei também esse lápis multicor. Que a ponta dele tem várias cores diferentes. Então, se a gente colore com ele, ó, várias cores saem em um único traço. Esse estojo eu vou deixar ele apenas pra coisas de colorir. Esse estojo aqui eu vou deixar só pra lápis de colorir. Igual esse aqui eu deixei apenas pras canetinhas. E esse outro estojo que eu vou usar pra colocar lápis, caneta. As coisas que a gente geralmente precisa pra escrever na sala de aula. Nesse estojo eu vou começar, então, colocando as canetinhas coloridas organizadoras. Essas aqui não são pra colorir. São geralmente pra fazer títulos nos cadernos. Deixar o caderno mais organizado. Essas canetinhas, inclusive, ó, tem até um espaço especial pra elas aqui no estojo do canal, ó. Pra ficar bem organizado. Nessa outra parte também eu vou colocar as coisas que eu uso pra escrever. De reserva. E desse outro lado eu vou colocar as coisas como lapiseira. Canetas, cola, borrachas. Que, inclusive, olha essa que eu comprei, mano. Ó, ela aumenta e diminui. Vai pro meu estojo também. Corretivo, tesoura, marca-terços de cachorrinho. E eu comprei também um lápis em gel, que eu nem sei pra que serve. Deixa eu testar esse negócio, porque eu nunca vi nada. Caramba! É como se fosse um giz de cera gourmet, mano. Que doideira. Vai também todos pro meu estojo. Obviamente, eu também comprei réguas. E esse que vocês viram são todos os meus materiais que eu comprei com meus mil reais. Bom, galera, a ideia que eu tive foi simplesmente fazer um caderninho com a minha folha gigante. E como eu só tenho um lápis, uma borracha e um apontador, eu realmente acho que essa é a melhor ideia que se pode ter com 10 reais. Como vocês podem ver, eu já marquei a minha cartolina toda. E agora é só eu dobrar e pronto. E bom, cortei com as próprias mãos aqui em pontos estratégicos, de modo que eu possa passar as páginas no meu caderno. E agora sim, eu consigo pelo menos anotar alguma matéria no meu novo caderno. A última coisa que tá faltando é eu simplesmente fazer uma capa. E é óbvio que o meu caderno vai ser simplesmente da tropa do raio. Bom, como eu não tenho canetinha pra passar por cima, ficou só a tropa do raio, bem fraquinho escrito. Agora eu vou tentar escrever mais forte, pelo menos, a minha assinatura. Que é aquela que eu uso pra dar os autógrafos pros meus inscritos e pros fãs do meu canal, mano. Agora eu vou separar o meu caderno em ordem das matérias que eu mais gosto. A primeira página vai ser a página de matemática. Com certeza é a minha matéria favorita. A segunda página vai ser de português. A terceira é de inglês. Yes, I know how to speak English. A quarta... Quebrei a ponta do meu lápis. Ainda bem que eu tenho meu apontador. Se eu não tivesse comprado ele, meu sonho de estudar esse ano simplesmente teria acabado. Peguei um pedaço de TNT, amarrei um barbante e dessa forma eu fiz uma mochila improvisada que eu vou mostrar como funciona. Agora eu vou pegar todo o meu material, colocar aqui dentro e como um passo de mágica, isso aqui é uma mochila. Vou pendurar ela aqui nas minhas costas. É improvisada, mas ela deu certo. E aí, gostaram do meu material novo? O desafio vai ser melhor de três. O primeiro vai ser um desafio de desenho. E vocês só poderão utilizar o que compraram. E eu quero que vocês façam um desenho de algum youtuber. Eu vou desenhar o Problems. Minha folha é azul, ele é azul. E eu quero que ele recupere o canal dele contra o Própolis. É um desenho bem fácil de fazer porque é basicamente um desenho de Minecraft. Então tudo que eu preciso fazer é um quadradinho de rosto. E vai ficar bem da hora. Como eu só posso usar o material que eu comprei... Ainda bem que eu comprei vários cadernos do canal. E vou desenhar em uma folha qualquer do caderno. Ai, essa rodada vai ser tão fácil. Eu tenho tantas opções de canetinhas de lápis. E eu vou fazer o personagem do Geleia de uma forma bem legal e colorida. Vou começar fazendo de lápis normal. E depois eu passo a canetinha pra reforçar. Eu vou desenhar a Emily Vick porque ela tem o cabelo rosa. Então, como eu tenho poucas cores rosas, eu sei que eu tenho. Já comecei a fazer o esboço do rosto. E o cabelo, porque é o principal. Deixa eu fazer a outra metade do cabelo. Bom, como eu não tenho lápis de cor e o meu desenho é bem simples, eu já finalizei. Tentei fazer um jogo de sombras aqui, mas o importante é... Salve o Problems! Chegou o momento agora de começar a colorir o Geleia. E, mano, pra quem não sabe, o Geleia é metade amarelo e metade vermelho. Então eu vou colorir um lado todo de amarelo. E depois o outro todo de vermelho. Acabei de fazer o esboço da minha Emily Vick no desenho. E agora eu vou começar a pintar o cabelo dela. Como a parte da frente é rosa, eu vou fazer essa parte primeiro. E depois eu vou colorir a parte de trás, que é a parte preta. Meu Geleia já tá quase pronto. Falta só agora, mano, meio que pintar esse chapéu que ele usa. É uma cor meio de palha. Pronto! Meu Geleia tá finalizado e... Eu duvido que os meus amigos, sem o tanto de material que eu comprei, vão conseguir fazer alguma coisa melhor. Finalizando o meu desenho. E essa aqui é a Emily Vick que eu fiz. Eu acho que ela ficou muito linda. Todos usaram apenas os materiais comprados. Os detalhes da Lari ficaram perfeitos. E levando em conta que ela tinha poucas opções de cores, ficou incrível. Já o Geleia do Ronaldinho tá cheio de detalhe. Ele usou as cores vivas das canetinhas diferentonas dele. E como o Luiz só tinha um lápis de escrever, até que ficou legal. E quem vai levar o ponto desse desafio é você, Lari. Ai, obrigada. Eu sabia que meu desenho ia ganhar. Pro próximo desafio, quem conseguir carregar mais bolinhas vence. Quem comprou ou produziu alguma mochila, pode ser que leve uma vantagem. Eu vou começar, mas como eu tirei o mais barato com 10 reais, eu não tinha dinheiro pra comprar uma mochila. Então vamos ver o que eu consigo fazer. Aí eu acho que eu vou usar a minha camisa aqui da Tropa do Raio pra ver o máximo de bolinhas que eu consigo colocar, ó. 20, 24. Vou vestir a minha mochila pela frente pra conseguir colocar tudo aqui. Então posso ir? Pode. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Continue colocando aqui, já tem 37 bolinhas. Agora, como a minha mochila não tem fecho, a qualquer momento ela pode derrubar as bolinhas. 42, 43. É, eu acho que mais do que isso, ó, vai vazar aqui embaixo. No meu caso, eu tô muito confiante que eu vou vencer, porque a mochila do canal, ela cabe muita coisa. Não só essa mochila, todas as outras tem um espaço muito grande aqui dentro. E se ela cabe muito material, ela vai caber muita bolinha. Vamos lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 53, 54, 59, 60 e 61. Minha mochila ficou muito cheia, mas eu consegui colocar muito mais bolinhas do que os outros competidores. Dessa forma, ponto penaltinho. No próximo desafio, vocês terão que fazer um origami. Usem o material de vocês e me surpreendam. Pra começar, eu vou arrancar uma folha do meu caderno e eu preciso tirar essa pontinha feia aqui e dobrar pra folha ficar apenas um quadrado. Eu sabia que a minha cartulina ia valer de alguma coisa. Esse material é bem melhor pra fazer origami. No meu caso, tem uma vantagem muito grande, porque os cadernos do canal têm nas folhas simplesmente uma linha destacável, que faz eu cortar as folhas de forma. Precisa. Me ajudando muito a tirar essa parte feia. Vou dobrar aqui bem forte, de maneira que eu só precise puxar pra rasgar, ó. Pronto, agora sim a minha folha tá rasgada e eu consigo começar meu origami num tamanho A4. Como a minha folha é cortada, eu vou fazer simplesmente um barco. Eu sou um expert em barquinho de papel. Eu vou começar dobrando a minha folha no meio desse jeito aqui. Com a folha dobrada na metade, desse jeito, eu vou dobrar novamente a folha no meio de novo. Pra me ajudar no alinhamento, eu preciso dessa marcação aqui. Com ela, eu vou dobrar duas linguinhas no meu barquinho desse jeito. E a gente já começa a ter o formato de barco que vocês estão acostumados. Agora a gente dobra este papel aqui, dobra as pontinhas. E isso por si só já é um chapéuzinho de marinheiro. Eu decidi fazer aquele jogo da sorte. Não sei se vocês conhecem, mas eu brincava muito dele na minha infância. Eu dobrei esse papel bastante aqui e agora, com o meu lápis, eu vou começar a enumerar cada quadradinho desses. São oito lados e eles já estão todos enumerados. O próximo passo agora é muito importante. Eu vou pegar o nosso chapéuzinho de marinheiro e vou dobrar no meio, desse jeito. Agora, sobe uma linguinha pra cá, pro outro lado também. Dobramos no centro novamente. E agora é só abrir e pronto. O meu barquinho só feito com o meu material tá muito lindo. Pro próximo passo, eu me lembro que eu precisava de cores. Mas como eu não tenho, eu vou simplesmente usar objetos que eu posso desenhar. Por exemplo, um círculo, um triângulo, um quadrado e, é claro, um raio. O início da minha dobradura é como se fosse um barquinho. Quando tiver quase parecido com um barquinho, ele vai virar outra coisa. Agora que eu cheguei no ponto do barquinho, eu vou fazer uma coisa diferente. O próximo passo é rasgar essa parte. E aqui tem uma linha dobrada. E esse corte atrás, eu vou usar pra encaixar os dedos e movimentar a boquinha do meu bonequinho. Vou finalizar com olhos e língua. Pro origami tá finalizado. Os números da sorte. Escolha um número, Thiago. Três. Um, dois, três. É de um, dois, cinco ou seis. Qual você prefere? Seis. Tá, deixa eu ver o que saiu pra você aqui. Se inscrever no canal. Se inscrever aí, galera. Agora sim, o meu bonequinho balante já está aqui. E a Larissa vai ganhar. Esse foi o bonequinho da Lari. Esse foi o barquinho do Enaldinho. E esse foi o jogo da sorte do Luizinho. Todos foram muito criativos. A Lari até usou algo a mais, que foram as canetinhas que ela comprou. O Enaldinho fez o barquinho básico. Mas o jogo da sorte do Luizinho me pegou muito. Porque além de ter inúmeras dobraduras, ele ainda colocou um desafio debaixo de cada número. Então, você é o vencedor. É isso. E mesmo com o material mais barato, ele já empatou o jogo. Ficando assim, um a um a um. Pro desafio de desempate, eu coloquei quatro balões na mesa. Cada um deles tem um desafio diferente. Cada um de vocês vai ter que estourar um deles. O balão que sobrar vai ser o desafio da final. Eu vou começar estourando e o desafio que nós não vamos fazer vai ser... O último a sair da piscina de noite com o seu material escolar vence. É, ainda bem que não vai ser esse. Já o balão que eu vou escolher vai ser o que está mais perto de mim. Tá. E deixa eu ver qual desafio tem dentro dele. Visitar a escola que eu estudei com o meu material escolar. Ainda bem que não vai ser esse com o meu material de 10 reais. Eu acho que agora está tudo nas minhas mãos. Eu vou estourar esse aqui. Ai, desafio da torre de lápis suspenso. Ainda bem que não vai ser esse. Sendo assim, sobrou esse. O desafio vai ser desenho livre. Eu não quero muito papinho não. Vamos ver quem vai me surpreender. Valendo. Bom, está um pouco difícil de desenhar porque essa folha com esse lápis não destaca tanto. Mas eu estou desenhando o símbolo do meu time. A tropa do raio. Quem acompanha o canal do Reinaldinho sabe que eu não sou tão bom nos desenhos, mas... Eu vejo esse escudo aqui todo dia. Acho que eu vou mandar bem desenhando ele. Peguei aqui o meu caderno. Eu até tinha pensado em fazer esses desenhos da capa. Mas eu pensei em fazer uma coisa diferente. Eu vou fazer um cabeçudinho. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu já comprei várias coleções diferentes de cabeçudinhos. E um dos meus maiores sonhos é um dia lançar uns cabeçudinhos do Reinaldinho. Então com muita criatividade eu vou tentar criar simplesmente um cabeçudinho dourado do canal. Eu resolvi fazer o Patrick Estrela do Bob Esponja. Eu já comecei o corpinho dele aqui. E agora a parte do short. Eu acho que é mais ou menos assim. Terminando de colorir o meu Patrick. Eu acho que ele está ficando bem bonitinho. Só que as cores estão daquele jeito, né? Colorindo de giz de cera. E não tenho todas as cores disponíveis. Bom, galera, agora eu estou fazendo os últimos detalhes do raio. Mas, mano, infelizmente o fato de eu não ter materiais impede que eu faça os detalhes mais bonitos. Por exemplo, o detalhe do raio em amarelo. Também parece que o desenho fica sem fundo, olha. Fica desproporcional. Mas é algo que o meu dinheiro deu, né? Terminando de colorir a boquinha dele. E esse giz já está sem ponta porque eu usei muito no desenho da Emily Vick. Agora sim, acabei meu Patrick Estrela. Demorou um pouquinho, mas eu já desenhei o meu cabeçudinho. Olha só, gente, aí. Será que ficou parecido comigo? Para colorir eu vou usar as minhas canetinhas especiais. Esse dourado, por exemplo, vai servir muito bem. Vai dar muito trabalho, mas o colorir de lápis dourado, que vai dar um ar muito brilhoso, vai dar um charme muito especial para o meu desenho. Demorou um pouquinho, mas eu acabei de colorir o cabeçudinho dourado do Enaldinho. Esse é o desenho livre da Larissa. Esse é do Enaldinho. E esse do Luizinho. O Patrick Estrela da Larissa ficou muito bonitinho e muito colorido. Mas eu confesso que eu gostei mais da Emily Vick. O cabeçudinho dourado do Enaldinho ficou muito brilhante. E esse lápis metálico deu todo o charme para o desenho. Já como o próprio Luizinho falou, o brasão dele ficou um pouco sem fundo, sem nexo. Não ficou legal, não. Sendo assim, o grande vencedor do desafio foi o seu desenho, Enaldinho. Isso. Eu estou muito feliz que eu ganhei esse desafio. Mas eu não podia deixar de reforçar para vocês o novo lançamento de Volta às Aulas do canal. São vários modelos irados de mochilas do Enaldinho em parceria com a Up4U. E para quem tiver na dúvida de onde encontrar, a minha linha de mochilas já está disponível nas grandes lojas de todo o Brasil. E clicando no primeiro, no link da descrição, você também pode entrar na loja da Up4U e usar o cupom ENALDINHO para ter 10% de desconto. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. E se inscreve no canal.